Eu já vendi um drone pra um cacique. E já derrubei a mulher do cacique de jet ski. Que isso, cara? Já, cara. Calma aí. Calma aí, uma de cada vez. A do jet ski. Vai, vai. Nesse rolê do meu brother de barco, ele tinha um jet ski. E aí nós foi pra uma tribo indígena lá pra filmar. A gente jantou com os caras. Pô, meu pai comeu macaco, velho. Os caras fizeram um ensopado de macaco. É gostoso? Ele tava muito louco, ele não lembra. Mas tem um vídeo dele. Caralho, o pai do cara tá... Ah, entendi, entendi. É uma borracha. Aquilo ali é... Você pegou a parte do saco do macaco, velho. Não cozinho, né? Ele só pebe na água. E já era. Não, mano, eu não tive coragem, velho. Caralho. Esse bagulho é feio, mano. Feio, feio. E os caras comendo lá, pá. Macaco prego, eu acho. Puta, o macaco tá maneiro, velho. E aí foi muito engraçado. Porque os índios, bô, tratou nós mó bem, né? E aí o Felipe, ele é muito sangue bom, mano. Aí ele falou assim, não, vou retribuir. Amanhã a tribo inteira pode ir no barco comer. Mano, a gente achou que era umas cinco pessoas. O cacique e a família. Foi uns 30 índios dentro do barco. Mano, mó galera. Aí tinha o jet ski. Aí eu falei, ah, mano, vou dar um rolê com os caras, né? Quer dar um rolê, pá? Aí foi a mulher do cacique. Que o cacique é o brabo do rolê. É o brabo. É o cacique, pô. Foi a mulher dele comigo e foi uma, acho que a, sei lá, filha dele. Cara, só que o jet era pequeno. E na hora que eu fui pilotar, o bagulho já deu uma embicada. E eu não manjava muito, tá ligado? E sorte que eu fui de coletinho, mano. E aí foi, pá. Dei uma esticadona com elas, pá, elas curtindo. Mano, na primeira curva assim, eu fiz a curvinha, já deu uma, mano, uma deslizada. Aí eu fui dar uma reta, tá ligado? Mano, o jet começou a ir pra dentro de um bambuzal, de um matagal. E aí tombou, mano. Dentro do Rio Negro. Logo, virou e as índias foram embora. E eu com o coletinho, mano. E as índias chorando de rir, eu desesperado. Falei, vou morrer, um jacaré vai me pegar. E as índias desvirou o jet enquanto eu tava segurando uns gravetos lá, tá ligado? Mano, tem esse vídeo. Tu é um cuzão mesmo. Cara, eu vou fazer o quê? Eu sou um idiota da cidade, mano. Eu achei que eu ia morrer, cara. Falei, uma sucuri vai me engolir. Eu ia morrer, você não leva a vida. Você não leva, cara. Aí desvirou. Aí a gente subiu de novo. Mano, fui sair e tombou de novo. Ah, não. Só que aí começou a demorar. E os caras falaram, mano, deu algum B.O. Aí veio um barquinho e resgatou nós. Mas, cara, foi o bagulho mais bizarro que eu já fiz, cara. É, professor, ele começa a fazer um cheitiço lá pra te fuder, cara? Não, os caras falaram, se mata a mulher dele. Eu acho que hoje em dia eu seria uma lenda. Seria um folclore. É. A gente já tá vendo uma imagem sua. Lembra do João? E do drone, cara, eu fui pra outra tribo. Eu fui Xingu. E lá o cara viu eu pilotando o drone. E aí eu deixei eles pilotar, mano. Aí os caras pirou, velho. Os caras pirou e o cacique também chegou e falou, mano, eu quero comprar o drone. Eu tinha acabado de pegar, mano. Phantom 3, na época, era o novão. E aí eu falei, não, eu não quero vender ele. Não, eu quero comprar o preço que você pagou. Aí eu falei, tá, vamos lá, né? Te juro, mano, entrou na Oca. Ele saiu com uma paçoca de dinheiro desse tamanho e começou a contar. Eu falei, mano, mentira que eu tô negociando com o cacique, mano. Contou lá, mano, me pagou. Como, pilota? Aí eu falei, nossa, pega um celular grave eu te ensinando. Mano, ensinei. Aí ele deu uma pilotada, conseguiu subir. Deu três dias. Perdi na árvore. Perdi na árvore. Tem algum localizador? Eu falei, não, já era, irmão. Perdeu, mano. Três dias, cara. Não acreditava, não acreditava. Aleatório, parece mentira, né, mano? Juro pra você, cara. Juro pra você, mano. Perdi na árvore. E o índio vai lá dentro, pega na Hilux dele, abre a Hilux dele, tira um chumaço de dinheiro, assim, e começa a contar. Eles ganham muito dinheiro com a pesca também. Porque, tipo assim, é tudo protegido lá, funai e tudo. E pra você entrar com um projeto de pesca, que nem essa do Tanguru, você tem que pedir uma autorização, você tem que... Tipo assim, porque não é toda tribo que tem grana, assim. Que nem essa do Tanguru, os caras, pô, passam a necessidade, não tem uma moto, às vezes um carro. Então, tipo assim, a operação de pesca traz muita grana. Muita grana. Então, os caras conseguem, tipo, dar um up na aldeia. Conseguem dar uma tunada mesmo, comprar uma caminhonete, pá. Entendeu? Então, tipo assim, a pesca esportiva hoje no Brasil, se você pesquisar, ela rende bilhões no ano, assim, cara. Tanto em equipamento, como nos pacotes, né. Então, tipo, é um bagulho muito louco. Que é fora da realidade de muita gente, mas pra quem vai, cara, é muito louco você. Que nem meu amigo foi, ele é dentista. Pô, ele paga tratamento pros caras, ajuda. Às vezes vai um grupo de médico que ajuda uma comunidade. Então, tipo assim, ainda tem um plus ali que você consegue ajudar uma galera, mano. Quando tu vai, tu vai com a galera. É uma galeraça que vai? Geralmente eu vou meio que sozinho. Acabo conhecendo muita gente, cara. Muito velho rico, cara. Não, mas o que eu quero dizer sozinho é, tu chega lá, aí tá bom. Aí tu chegou, aí agora vamos pro rolé. Que é eu de ficar não sei quanto dia no barco, caralho. É uma galera que tá contigo? Geralmente tem pacote de 14 pessoas, 8. Depende do tamanho do barco, tá ligado? Tem de 22. Cara, é muito louco. É tudo incluso. Tudo. E aí os velhão ricão lá. Cara, vai, você vai começando a conversar, os caras... Mano, é dono de empresa gigante. E você faz um network, cara. A pesca rende muito amizade, rende uns negócios bem legais. Pô, vou lá ver se eu encontro uns caras desses. Os patrocinadores, cara. Você vai votar com os três. Imagina, vai pescar, vota com os três. O Pesca e Prosa, a gente vai estar... Pô, eu fui uma vez, tinha um cara, um dono de uma rede de supermercado gigantesca, mano. E o cara contou a história dele, foi legal pra caramba. O cara tá falando da Billy Diniz. Chegou lá, tava a Billy Diniz. É. É.